E aí Bu! Se assusta não, tá? Você já é de casa, já deve estar acostumada com essa cena aqui Começou a chover, olha que maravilha Pra limpar, pra levar embora tudo, sabe? Os problemas, tudo O Ney tá lá fora porque ele acabou de receber uma ligação chamando ele pra ir fazer um trabalho sábado só que daqui a pouco já tem que buscar as minhas na escola e tudo mais, eu comecei a fazer comida agora porque tinha a comida pronta pra almoçar mas aí pra mais tarde não tem o cheirinho já tá gostoso um cheirinho de feijãozinho pronto na hora, já bota meu coraçãozinho aí nos comentários, deixa um coraçãozinho pra eu saber que você tá aqui junto comigo deixa o like e se inscreve pra gente ficar best me segue no Instagram eu vou matar você lá no Instagram comigo papai tá aqui no setor dele da casa, né? esse é o setor setor de lavar roupas papai adora lavar uma roupa suja é incrível é incrível o dom que ele tem pra isso ela tá me chamando pro debate não, me chamando pras ideias ah, me respeite rapaz eu tô assim, olha mas é um copzinho e tô de shortinho a Jade dormindo mas já vai acordar se a Jade acordar agora e vem aqui fora ela quer que tira do varal o cobertor dela ela tá com dois lá e ela fica com os três embolados juro pra você ela anda com os três cobertores junta, abraçada chupando os dois dedinhos assim, né? esses dois os dois eu vou fazer um feijãozinho muito gostoso muito gostoso muito diferente que eu tava com vontade e consegui minha chocada tá tão vazia preciosa ai, ai, ai tá vazia, vazia aí eu vou fazer um feijãozinho olha só que eu comprei aqui ó tchan adoro preciosa olha esse daqui é bacon um pedacinho de bacon cinco reais olha da sadia tava na promoção não sei se isso daqui é um preço bom mas eu comprei na promoção ó cinco reais vem dois pedacinhos de bacon aqui ó não é muito grosso ó mas eu achei o preço bom até tava na promoção essas carnes assim e eu adoro essa marca sadia e perdigão adoro e ai eu peguei essa daqui ó onze e dezenove duas e ai tinha aurora tinha outras mas acredite que a perdigão tava mais barata eu não sei aí onde você mora preciosa mas aqui geralmente a perdigão a sadia são mais caras né e a aurora é serate outras marcas são mais baratas mas tava mais barata do que as outras marcas aí eu peguei pra quando o feijão não resisti não resisti tava com vontade coloquei um quilo de feijão pra cozinhar tá ali na panela e ai depois que eu cozinhar eu vou começar a temperar preciso organizar aqui a casa eu preciso tomar vergonha na casa eu preciso porque sabe desgastou desgastei que eu fiquei assim ai não quero mais nada da minha vida hoje mas não pode né tem que continuar daqui a pouco o Ney vai buscar as crianças e a Jade acorda tudo fica mais difícil de ser realizado né inclusive tem uma abençoada de uma pia aqui com louça dois abençoem que a sua pia sempre tem a louça pra você lavar tá bom chegou aqui da escolinha minhas mocinhas o Ney foi lá buscar as minhas pequenininhas olha e coisa linda e você papai trancou né o Ney fechou ali a porta preciosa porque a água caiu ali e ele não quer que ela saia aconteceu um acidente agora o Ney se cortou e provavelmente vai ter que levar ponto na mão o que foi? tá ruim a fralda? ela tá reclamando da fralda será que é um sinal? vamos para o banheiro? não tava cheia o Ney se cortou foi cortar um abacaxi aqui pra comer ó tava cortando aqui o abacaxi ó cortou, cortou e aí essa faca aqui ela tem essa ponta né ó ela é bem pontuda essa faquinha e aí ele se cortou e o corte foi fundo na palma da mão né que é uma região meio difícil geralmente quando é assim na mão que é uma parte que é muito esticada assim né da pele precisa levar ponto porque senão demora muito pra cicatrizar e como eu falei o Ney tem trabalho né pra fazer amanhã ele tem que tá lá no trabalho então ele precisa se cuidar e aí agora ele vai pro hospital pra ver se ele consegue levar ponto e eu vou tentar seguir aqui com a minha rotina de mãe limpando da casa terminando de fazer a comida pra gente jantar mesmo né ele foi lá buscar as meninas na escolinha agora ai né as pituca não é pituca e aí foi cortar o abacaxi não vou mostrar o corte pra vocês porque né não vou mostrar ele tá lá fora pegando a roupa pra ir pro hospital eu ia limpar a casa primeiro preciosa mas eu vou fazer a comida enquanto a comida tá no fogo né aí eu eu já organizo porque eu tô com fome eu comi bem pouquinho porque sobrou só um pouquinho de arroz e eu tô cheia de alho pequenininho cheio de alho pequeno e eu não gosto tem que ficar escolhendo os maiores pra usar porque o Ney que comprou ele não tem muita paciência com a escolha sempre as vezes ele só pega grande mas tem dia que nossa senhora ele só pega coloca no saco e pronto e o Ney foi lá já só que começou a chover eu acho que ele levou o guarda-chuva eu falei pra ele levar porque a caminhada é uns 20 minutinhos andando preciosa até o o pronto-socorro daqui aí ele foi lá pra poder ver se leva o ponto ou não né eu acredito que leva o ponto né mas tem que avaliar porque foi fundo foi um corte pequeno mas fundo saiu bastante sangue e ele falou que tava doendo perigoso né pegar algum nervo da mão né nossa eu não sei mas eu tô simplesmente Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. assim, ó. Aí, eu acho que eu vou colocar... Tá bom, filho. Quem quer brincar, não brinca. Tá bom. Tá bom? Que bom, meu amor. Tá quente? Cuidado. É, meu amor. Quer mais, meu amor? Comeu tudo, olha. Não tá procurando. Caiu aí? É, meu amorzinho. Mamãe vai pôr mais pra você. Vou pôr mais um pouquinho. Comeu tudo, meu amor. Ela tá muito gostosa, tia. Tá gostoso, filho? Não. Sim. Gostosa. Coisa linda. Coloquei aqui um pouquinho de comida pra Melodia. Tá bem, ó, sopinha. Melodia gosta assim, preciosa. Bem sopinha, ó. Bem com caldinho de feijão. Ela gosta assim. Aí, eu coloquei aqui três linguiçinhas. Três, não. Quatro. Quatro linguiçinhas. E eu vou dar na boca dela, se ela não comer. Pra ver se ela dá um olhando. Porque ela tá lá, só reclamando, sabe? De dor. E olha a minha situação. Essa situação ainda. Eu vou fazer um bolo. Acabei de ligar o forno. E aí, eu vou fazer um bolo. Vou deixar já pronto pra amanhã. Porque amanhã ele vai trabalhar, se Deus quiser, né? E ele foi lá no México e ainda não voltou. E aí, eu vou fazer um bolinho. Vou lavar a louça. Dá uma organizada aqui na cozinha. Pelo menos, toma um banho. E lavar meu cabelo. Não importa a hora. Eu hoje tô lavo esse cabelo. Eu tirei a blusa dela, preciosa. Ela tava com a blusa de frio. E eu tirei a blusa dela. Deixa eu apertar o cor da roupa. E aí, eu tirei a blusinha dela pra ela não ficar suando. Ô, meu amor. Vamos papar, vamos. Senta um pouquinho. Senta, meu amor de Deus. Vamos comer um papazinho gostoso? Vamos. Vamos. Faz uma forcinha pra você ficar forte. Vamos? Papai. Ó, mamãe dá na sua boca, tá bom? Mamãe dá. Tá tão gostoso. Papai. Você não vai vomitar, não. Se você vomitar, mamãe limpa. E aí, depois... Tá. E aí, depois, a gente toma um remedinho pra você não vomitar mais, tá? É que ela começa a tossir e tosse tanto que dá vontade de vomitar. Deixa eu ver. Busca a gente. Vem, faz uma forcinha. Vem, filha. A mamãe colocou pra você. Ó, meu amor. Tá bom. Foi gostoso. Abre a boquinha. Ela não é essa. Suco. Ah. Ó, parabéns, meu amor. Põe na pia. O seu suco tá lá em cima do armário, né? Você gosta assim, arroz, feijão e carne de feijolada. Ó, filha, experimenta. Abre a boquinha. Só experimenta. Ó. Come, vai. Come. Come direitinho. É o quê, Jorge? É o quê, Jorge? É o quê, Jorge? Ah, agora entendi. Nossa. Não pisa na sua irmã. Pisa, amor. Pessoal, já vou fazer um bolinho. Todo mundo já tá de barriguinha cheia, ainda bem. Como assim? Todo mundo já comeu comida. Mas eu tô de barriguinha cheia. Ai, socorro. Alguém, por favor, vem aqui tampar o buraco do gai ou do estômago, porque ele acabou de comer comida e você acredita que ele foi direto da geladeira. Agora pouco. Vai tirar essa roupa da escola, Gael. Não. Venho. Vai tirar essa roupa da escola. Tô tentando. Tô lenta já, preciosa. Eu já tô arrelando aqui, já. Vou passar aqui um olhinho, porque eu acho mais prático do que manteiga. E porque não tem manteiga também, acabou. A gente precisa ir no mercado, mas não sei quando a gente vai poder ir. Eu vou passar alguém. Vou colocar um chocolate em pó. Cadê? Cadê você? Cadete, chocolate em... Ah, esse daqui minha mãe que trouxe, preciosa. Olha, que bonitinho. Mas eu ainda não usei ele ainda, eu acho. Não, tá fechado. Ainda bem. O primeiro tá acabando. Aí tem esse daqui, ó. As crianças, ó. Que eu coloco aqui no potinho, porque eu compro o refil, né? E aí eu coloco no potinho. Deixa eu sacudir aqui com as perrinhas. Agora, eu já deixei o fogo ligado já, o forno. Vou colocar aqui nessa bacia, preciosa. Um bolinho pra eu fazer. Cadê a massa? Aqui a massa, olha. Eu tinha aberto já faz uns dias. Tomara que não tenha estragado, ó. Porque tava aberto, porque eu ia fazer. Mas aí eu desisti, porque eu tinha bolo já. Que a Pérola tinha trazido pra mim. Aí eu não fiz. Aí eu deixei guardado até hoje e não fiz, olha. Aí eu deixei assim, ó. Só fiz assim. Eu ia prender aqui, mas eu esqueci. Aí tava assim, encostado no armário, assim. Aí eu espero que tenha todo o poder aqui das massas fresh, né? Que eu adoro. Vou colocar três ovinhos. É de coco essa massa. Eita barulheira. Essa massa de coco, eu acho ela muito boa. Nossa, é uma das melhores. A de coco, eu acho boa. Ai, se for estragar, tô com medo. Nem vi. Mas eu acho que não tá, não. Não tá tão velho esse ovo, não. O ovo tá acabando. Só tem mais dois. Aqui em casa não pode ficar sem ovo, não. Nossa, essa casinha tava fina, hein. Ai, tá estragado. Cacilda. Cacilda! Pra ver se tá bom. Tá ó, Pit, amor. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ficou em formato de coração. Preciosa. Essa xícara aqui de coração, olha. É linda que bonitinho. É linda e ela tá lá, aqui embaixo o link dela, tá? Que na Shopee tá vendendo com preço melhor. É bolo de coco. Coco. Vou botar tudo com o escalca. Vou botar pra cebolho de limpar o meu. Você quer o quê? Você quer o quê? Você queria um sorvete? Essas horas? Eita. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou botar com o Ney, preciosa. Toda vez que eu me olho no celular, eu me assusto. Imagina você, amiga. Me desculpa, preciosa. Eu vou tomar um banho. Vou dar um jeito nisso. Isso daqui são roupas limpas. Que o Ney lavou e tirou do varal. E jogou aqui nas cadeiras, olha. Eu vou colocar ali no meu quarto. Depois eu dou um jeitinho, né? Eu guardo bonitinho. É roupa das crianças aqui. Ou só. Acabei. Acabei de falar com o Ney no telefone. Não precisou levar ponto. O médico falou assim que era só pra não esticar e tudo mais. Pra cicatrizar mais rápido, né? E que apesar da profundidade, não afetou nada, assim, sabe? Porque foi um pouco fundo, pessoal. Até gastura de lembrar. Ficou um buraco, assim, sabe? Dava pra abrir e ver, assim. Mas não fizeram a costura. E aí o Ney, todo o celelepe. Clarice. O Ney foi no mercado atacadão comprar fralda pra Jade. O atacadão fica mais ou menos a 40 minutos, mais ou menos, daqui de casa. E ele foi lá pra comprar fralda. E não sei. Vamos ver o que ele comprou, né? Ele disse que aproveitou a promoção. Porque o nosso cartão virou hoje. Nosso cartão de crédito. E aí seria... Foi o dia ideal pra acabar a fralda da Jade mesmo. Aí eu vou colocar lá. Vou limpar aqui, ó. Correndo que eu tô ficando cansada. Que eu vou colocar as crianças pra dormir. Eu quero fazer o barulho primeiro pra depois colocar tranquila. Aí eu vou ver se eu dobro roupa. Que eu quero sentar um pouquinho e comer. Só um pouquinho. Que eu bebi tanta água, blisquei. Olha só o que eu fiz. Eu fiz uma carninha, olha. Só com cebola e alho. E sal. E temperinho, né? Pimenta do reino. E tempero baiano. E aí eu deixei secar natural. Não coloquei água nem nada. Nossa, ficou muito delícia. Deixa eu colocar lá pra você fazer essa roupinha. Porque eu preciso limpar, lavar essa louça. Olha o tanto de louça. O bolo tá no forno ainda. Olha só. Eu vou lavar essa louça. Até amanhã eu tô sozinha em casa. Preciso ficar com a casa organizada amanhã pra poder respirar um pouco e conseguir dar conta das crianças. Ah, a melodia melhorou. Só comei a comida, né? Comida milagrosa da Mães. Ela deu uma animadinha, né? Tomou um pouquinho de suco natural de laranja. E comeu um pouquinho da comida com bastante caldinho. Reclamou, mas comeu tudo. E agora ela tá lá no sofá assistindo. Eu vou colocar todo mundo no chuveiro de uma vez pra dar banho. Vou pegar as toalhas que tão lá fora. Vou separar a roupinha. E vou pôr pra dormir. É isso. Quando eu tô com pressa, é a melhor coisa. E o Gael tá arrumando o quarto dele. Arrumando a cama e tudo mais. Pedi pra ele me dar essa ajuda. Aí o filho vai arrumar seu quarto e depois eu vou dar uma supervisionada. O bolo vai dar quase pronto. Tá com cheirinho já de bolo, sabe? E aí eu vou levar louça. Porque é isso que eu perco o tempo. Quando eu demoro quando eu lavo a louça. Eu olho assim e falo assim, ah, meia hora. Que nada. Perca até às vezes uma hora e meia lavando louça. Direto assim, ocorrendo. Bora. Bora trabalhar. Olha o tamanho dessa gostosona. Vem, meu dedo, 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 dedo. Vamos, vamos tirar o foco. Ela fez foco pro Chelsea. Isso, meu amor. E é a última fraldinha. E o lencinho também só tem um pouquinho. Eu vou deixar ela sem fralda até onde chegar. Ele falou que já tá vindo. Só tem isso aqui, ó. Vem, filha, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ai, que sangue. Ai, que sangue. Ai, que sangue. Ai, que sangue casado. Ó, deixa, deixa. Ó. É a luta. É a luta. É a luta. Vem, filha. Mãe. Ai, que sangue casado. É cria casado. Yui, filha. Não é tão surpresa que você é o homem. O cara? É cria casado. Isso é o meu cara. Assim está. Cria casado. É a luta. Não seiia. Tchau. É. É. Não seiia. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 E Esse bolinho está aqui, viu, querida? Maravilhoso, deu certo, por mais que a embalagem esteja, já tivesse aberta, ficou bom, olha. Aí, como estava quente, eu não dei para as crianças comerem, né? Aí, eu conversei, né, que eles estavam me pedindo, eu falei, amanhã, mamãe, dá logo no café da manhã para vocês matarem à vontade. Já guardei as panelas, sobrou essa daqui, que é a da carne que eu vou lavar, vou deixar de molho. Mas já guardei, guardei o feijão, dividi no meio, temperado tudo, metade eu vou congelar e metade eu deixei na parte de baixo para a gente comer durante esses dias, olha. O bolinho está ok. Tchau, tchau.